Música Bíblia Sagrada Palavra revelada Luz dos meus caminhos Carta de meu Deus Páginas santas Estrela radiante E eu viajante Até chegar aos céus Ó minha Bíblia Em ti encontro alento Na dor, no sofrimento A mim conselhos dás Bíblia querida Também da alegria És minha companhia Em ti encontro paz Música Todos os dias Estarás comigo Ó minha Bíblia Em ti encontro alento Na dor, no sofrimento A mim conselhos dás Bíblia querida Também da alegria És minha companhia Em ti encontro paz Música 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 Música